...labragens em todas as estações e apedeiros, exceto a Mial, Vila Boca do Campo e Crisais. Entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Obrigado por assistir. Vila Franca de Xira e Lisboa Oriente. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Tinta à Mialuense. O que é para o Rio? Já está chegando a Tinta à Mialuense. O que é para o Rio? Vila Franca de Xira e Lisboa. Vila Franca de Xira. Vila Franca de Xira. Vila Franca. Vila Franca. Vila Franca. Vamos lá. 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 Aplausos Aplausos Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL